Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer um desafio só pegando pão chas rosas e eu trouxe umas pessoas muito especiais que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então se liga nessa galera que veio jogar aqui comigo hoje! Gente, muita gente! Eu trouxe a Barbie, o Ken, o Julia e o Vini! Gente, vocês acham que vai ter bastante polícia rosa aqui? Eu acho! Eu acho que com essa onda de Barbie tem que ter, né Barbie? Sim, rosa é uma cor popular, sim! Tem que ter, gente! Não é possível! Se vocês quiserem deixarem muito like, a gente faz o desafio do azul com o Ken também, né gente? Porque não é justo! Então deixa muito like, Zantop, ele se inscreve no canal que a gente tá rumo a 800 mil, tá chegando muito perto, então se inscreve, beleza? Aperta o sininho! Aperta o sininho, não esquece! Deixa aqui nos comentários, hashtag Barbie Ken, pra gente saber que vocês estão gostando do vídeo, beleza? Então é isso, bora pro vídeo! Gente, eles querem essa lhama gigantesca aqui. Pelo vídeo não dá pra perceber que ela é tão gigante, mas ela é muito grande. Tentei uma vez, a gente não filmou, ela até que subiu um pouco. Aí depois eu tentei aqui no bumbum, ela não se mexeu. Porque não encaixou direito também, né? Mas vamos ver, o Bernardo vai tentar agora. Vai, hein? Cuidado que tem um bicaçolho atrás, hein? Será? Não, acho que vai dar pra ensachar. Vai dar pra ensachar. É muito grande, gente! Vai aí mesmo! Ah, foi bem agora, hein? Foi bem... Nossa! Gente, eu vou tentar esse pequeno aqui, ó. Desculpa! Desculpa! Ai, meu Deus! Acho que com uma puxada ele vem. Não, se encaixasse melhor... Tá bom aí, Bernardo? Tá, entendi. Ó, virou! Tá nem encaixando, né? Vai, gente, a sorte tá com a Isa. Ai, Jesus! Nossa! Não sei, vamos ver. Cuidado com esse Charmander aqui. Acho que é aqui, né? Acho que é. Vocês querem esperar o tempo acabar ou querem acabar ali? Você que sabe! Eu vou esperar o tempo acabar, às vezes ele vai mais forte. Ó, a estratégia da Barbie, gente. Vamos ver. Às vezes, né? É, a estratégia da Barbie. É, parece uma almofadinha, né? É. Nossa, encaixou muito bem? Como assim? Como assim, gente? Achei que tinha encaixado muito bem. Acredito, Barbie. Não deu certo. Não deu certo. Gente, aqui tem essas máquinas novas que eu nunca joguei, porque é nova, né? Mas a gente pode ver como é a garra delas, eu não sei. Vamos ver. Essa aqui é R$5,00. R$5,00. Tem bastante. Mas tá difícil aqui, hein, gente? O mais fácil é esse pato, eu acho. É, o mais fácil. Não, o coelhinho tá amassado. Ele vai pegando o mínimo e não vai sair. É. Eu quero tentar o coelhinho. Ai, nossa, tá viciado já, gente. Andou comigo, já era. Gente, e esse Naruto do semi-careca? Nossa, é verdade. Tinaram o cabelo do Naruto, gente. Nossa, nossa. Tá na trava. Caramba! Gente, acho que tá na trava. Ela tá na trava. Ai, gente, a Barbie vai pegar, hein? Não fala isso que tu falou da última vez e não deu certo. Então a Barbie não vai pegar. Virou! Acho que dá pra empurrar com a garra agora, hein? Vai por trás dele. Isso, boa. Ela virou. Agora empurra. Não, você empurra. Empurra. Meu Deus, gente. Meu Deus. Agora não dá mais, eu acho. Acho que agora não dá mais. Agora tenta de novo. Tem 10 segundos que ele tá pegado. Antes que ele desça mais. Primeiro rosa, será que vem, gente? Nossa, meu amor. Vai aqui no corpinho mesmo, é melhor. É? Acho que é. E você pariu, né? Aqui, né? Não sei. Eu iria mais pra cá ainda. O quê? Ai, não sei, Isa. Vai no seu. Boa. Ah, tá no mesmo lugar, gente. Ai, gente, que máquina é essa? Aqui, ó. Vou expor. Vou expor, gente. Ó, ela arrasta. Ah, arrasta pro outro lado. Aquela hora que não... Porque vocês estão percebendo que ela faz um barulho quando ela sobe. A hora que o Bernardo jogou, não fez. Ó. Ai, gente, cara. Ai, gente, cara. Olha ela. Ai. Ai. Que bonitinha. Pegamos um. Muito barbizinha. Muito barbizinha. Muito barbizinha. Uau. Aqui não tem nenhuma calúcia rosa. Aqui até tem, mas, ó. Tá embaixo de tudo. Tem outro coala ali, ó. Só essa aqui que tem mais calúcia rosa, mas elas estão afundadas. É. Só o pato também. É, esse pato é filho. Mas é ruim essa, amiga. Não, não sei. A gente conseguiu depois de muita luta. É. Muita... Vamos lá na outra máquina ver o que os meninos pegaram, gente. Que os meninos estão pegando um monte de coisa. E aí, gente? Olá. Mentira. Você se pegou esse? E aí, ó. Ai, que legal. Ele já conseguiu pegar um. Foi com quanto? É sério. Arrasou. Ele só conseguiu pegar esse aqui. Ele dança. Ah, mas olha aí. Ele tem isso aqui. Ah, depois a gente vai testar esse, ó, gente. Ele dança? É. Ele tem microfone aqui. É. É aquele que grava o que você chama? Acho que é. Ele é um tipo um caca. Que lindo. Olha, caiu dinheiro. E aí, Julia? Tá caindo dinheiro, hein? Ah, agora dá. Soltou, soltou. Depois o dinheiro voltou, ele nem viu cair. Acho que agora vai. Vai, Cacá. 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 Dois rosas, hein, gente? Top, hein? A gente puxar aquele ali agora, hein? Mais uma rosa? Vamos puxando tudo. Mais dois rosas. Você já tenta puxar? Sim. Sim. Ah, Cacá. A gente consegue. Foi mais, velho. Foi mais. Ah. Azão. Deixa mais pro lado. Tá pro azar, tô pro azar. É. Boa. Ele tá de mal comigo. Boa. Ah. Mais uma. Acho que essa aqui, se eu descer assim, ela já cai. Ela tá bem aberta. É, tá bem aberta. Desce mais pra parte da trilha e saindo, entendeu? É. Só pra agarrar. Não dá outra. Vai clicar lá. Ela não vai mais, ela não vai mais. Assim? É, mais quase. Mais pra, mais pra, mais pra, mais pra, mais pra. Deixa eu te dar. Dê pra direita. Mais pra direita. Um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vai. Aí. Boa. Aê! Aê! Bye, Barbie. Bye, Barbie. Ah, mais um, hein? Três rosas. Tem os que o Julio não pegou, também tem os rosa. Só que quando grava não pega, né? É, quando grava não pega. 2Z. Olha que legal, ele tem um chapéuzinho. Soltamos, soltamos. Ele é um COVID-19. Vou deixar aqui, ó, e o B pega o resto, hein? Ele é um COVID-19. É bem isso. Ah, não, não consegui. Vai, tem que ser você, Zé. Vê se vai. Tá certo. Tô encabeçudo. Vamos pra coisão? Vai lá, tem dó. É, traz o máximo. Vai, Gabi. Vamos ver, vamos ver. Difícil, tá solto. E essas bolas que não tem onde encaixar? Sem bracinha, é tão difícil. Tá vindo, já. Gente, mas o sonho de quem é o COVID, hein? Aí, ó. Consegui, tem que ser um balanço ouro. Quer tentar agora? Vê. Passa pra gente, o que você pegou. Tá aqui, ó. Ah, gente, aqui. O Julio não pegou um rosa. Um macaquinho. Ele demorou pra vir, hein? Demorou mesmo. Ele tava assim. Ele só mandinho. Foi tombando, né? A gente todo dia. Faz o mesmo esquema da Isa, mas deixando um pouco mais pra caixa aqui a garra, entendeu? Mais pra sua esquerda aqui, ó. Isso. Porque ele vai puxando pra cá. Boa. Meu Deus do céu, gente. E a torcida? Vai, Kane. Vai, Kane. Vai, Kane. Que é isso? Vai, tá aqui, a mais pra esquerda. O que você acha? É. Aí. Aí. Olha, ele é bonitinho. Olha que da hora. Olha isso, né, gente. Gostou, é. Gente, eu acho que não tem problema. Nossa, tinha vários rosa, hein? Eu acho que é uma guaviva. Ah, é? Parece uma TV. É uma guaviva, convidando. Não chega. Não chega. Eles fazem isso, gente. Não tá acreditando. Achamos um face ali, ó. E não chega. Tira um bocum, tem alguma coisa? Vou tirar alguma coisa. Pega esse avô. Então chega. Ó. Ah, um bonitinho. Tem que fazer. Joga lá perto pra ver se mexe, pelo menos. É. Tipo, fecha, né? Peraí, não tem outro aqui, não? Aqui, ó, tem. Ah, não, esse aqui não é fecha. Ai, meu Deus, você tá me assustando. Eu também tô. Tá me assustando. Tá me assustando. O pior é que esse aqui não tem pêndula. Não tem nada. Nada. Lá em cima tem outra máquina. Tem um pouquinho. Deixa eu ver, vamos ver se consigo puxar. Não chega nem... Ah, mexeu um pouco. Mas mexeu, hein? Mexeu um pouco, gente. Mexeu um pouco. Acho que tombando ele, ó, se eu liberar espaço já dá pra tirar. Ela só vai até ali, né? Só. Ó. Será que não tem outro escondidinho pra ir? Tenta balançar isso, isso. Tenta balançar e já aperta de uma cadeia. Cadê aquele imã legal? Meu Deus! Ó, deu uma puxadinha. Deu, deu, deu. Deu. A gente vai arrastar esse bicho. Mexe igual um louco. Mexe igual um louco. Meu Deus, meu Deus. Tem na frente, não tem? O verde ali na frente. Se puxar o verdinho, acho que ele não puxa, né? Isso, boa. É que ele não chega ali, gente. É por causa desse cano que tem ali no canto. Ah, só vem o mesmo porco. O porquinho. Olha lá, gente. Olha lá. Vamos buscar bem próximo para a gente retomar e mexer. Se não tirar esse porco aí também. E nem tá tirando também. Cadê a trava, gente? Ah, não toguei. Errou! Acredito! Oi, Julian. Oi, Julian. Oi, oi. Gente, gente. Oi! 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 Mais um rosa, hein? Mais um rosa. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Oi! Eeeeeee! Mais um, hein? Mais um rosa. Gente, agora estamos indo na última máquina que é lá em cima, tá bom? Vamos ver como é que tá. Depois a gente vai contar... Muitas bonecas. Depois a gente vai contar tudo com vocês. Eu não sei quantos tem. Se vocês já sabem, deixa aqui nos comentários, tá bom? E acho que a gente vai pegar muito mais. Chegamos na outra máquina e já tem, ó... Um crédito. Mais quatro, sim. Mais quatro dá cinco. Essa garra, ela tava meio ruim pra vocês avisar. Ela não vai pro lado. Vê se tá indo. Tá indo? O Vini quer pegar outro cacto, gente. Só que ela acha que é uma planta carnívora esse. Acho que vai. Vai. Com certeza vai dar. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Não tem muito o que fazer aí, né? Porque aí é vaso. Você sabe como é que é? Vai, Vini. Vai. 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 Vai mais pro meio agora, amor. Vai, Vini. Vai, Vici. Vai, VI. Vai, V. Vai, V... Vai, VViai, Vini. Não acredito. Bugou. Gente, bugou a máquina. Está gravado. A gente vai ligar. A gente vai ligar? Pode esperar, gente? Gente, que... Não, a gente vai ligar lá. Olha aí. O Julian pegou a planta carnívora. A gente saiu, ele foi lá e pegou. Olha que linda. A gente foi reclamar daquela e pegou a pegada. A gente foi reclamar dessa e ele ficou jogando. Se deu bem, olha. Um R$10. Nossa. E o nome da planta é Pedro. Está com um erro aqui. A gente não pode sair daqui sem esse bicho, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Reiniciaram. Ih, desligou também. Desligou tudo. Desligou tudo. Acabou o mundo. Mentira. Vai ter que ligar para nós. Ah, não. Está lá. Está funcionando. Está funcionando, gente. Ah, Lu. Aqui desligou. Aqui desligou. Tem que botar aquela cena do Bob Esponja. Ei. Ela vai descer aqui, eu acho. Não, calma. Tem que calmar. Ele não devolveu o prédio. Ele vai devolver agora, acho. Calma. Ah, tá. Aê. Vai, Bê. Agora é com você, hein. Tem que gravar isso. Ai, o momento. Esqueceu. É? Será que é aqui? É. Vai, quem? Vai, quem? Tem que funcionar, gente. Eu vejo, gente. Muito. Combina com você, Isa? Não. Olha lá. Então, galera. Esse foi o vídeo. Agora a gente vai contar. E o Julian está lá ainda tentando pegar a pelúcia, tá bom, gente? A gente vai começar a contar as pelúcias. Tem muitas, tá? Muitas. Vamos começar? Vamos. Então vai. Um. Dois. Nossa, será que eu não posso tacar, gente? Tá, eu sou. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dez. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Não acabou ainda. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Gente, vinte e setinho. Uuuuuh. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae, ae. Seis, eu acho, né? Ae, o que é? Outros rosas. Vamos colocar os rosas. É, gente. O desafio era só rosas, mas a gente nem ia ver lá os faces e não pegar, né? Não tem como. Então, ó. Um rosa. Segura aí. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito rosas, gente. Ó, tá bom, tá bom. Faz metade. É. Então, gente. Se vocês conseguiram ver todos aí, ó. Deixa nos comentários qual foi seu favorito. Eu gostei muito dos sacos ali, ó, gente. Gostei muito deles. Essa carnívora. É, gostei deles. Eu sei, gente. Fala aí qual que vocês gostaram mais. Tem mais no chão, né? É. Olha aqui, ó. Eu gostei do convite. É, gente. A convidia é linda, ó. Eu tô doido com esse aqui, sim. É. E o meu foi aquele lá que eu perreio. Ai, ai. E vocês? Muito lindo. Foi ele também. Muito lindo, gente. Então, deixa o Black Zoncopter. E também, galera, se inscreve no canal. A gente tá rumo a 800 mil inscritos. Sim, meu pai. Estamos a 800 mil. Graças a vocês que são os meus topers. Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentários. Hashtag seu toper que eu vou deixar um coração, beleza? Então é isso. Um beijo. Fui. Tchau.